Então pessoal, já colocaram algum letreiro aqui já, no nome do evento é inspirado no Oktoberfest né, o que vai ter amanhã, no caso hoje é segunda, dia 10 vai ser amanhã, ou seja, vai começar amanhã, dia 11, numa terça, é terça-feira daí, tá chovendo, eu tô até com guarda-chuva, eu quero mostrar pra vocês ali certinho o aviso que tem, tem um chiopeia enorme ali e meu, espero que vocês tenham gostado aí dessas, dessas, esses feedback aí, esse spoiler que eu tô postando pra vocês as novidades que está acontecendo aqui na cidade E eu tava olhando aqui nas métricas, daqui do canal do YouTube, tem muitas pessoas, digamos assim, 80% de pessoas que estão assistindo o canal do YouTube que não é inscrito no canal, então assim ó, dá uma moral aí por favor, clica aí no botãozinho vermelho, inscreva-se aí, e daí, pra vocês receberem mais dicas como essa aqui, tá bom, só assim vai ajudar aí, tá, o nosso canal crescer, pra poder dar mais dicas aí pro pessoal E eu acho muito, eu acho muito da hora essa, essa parte aqui ó, olha só que lindo, esse Zangdorf Então, tá logo ali à frente, essa aqui é a 15 de novembro né, se você está assistindo esse vídeo aí pela primeira vez, eu quero desejar pra você uma boa vinda aí, tá bom? Olá pessoal, eu me chamo Nietzsche, sou natural de Recife, Pernambuco, e atualmente estou morando aqui no Rio Grande do Sul, sendo mais específico na cidade de Nova Petrópolis, na cidade que estou agora filmando pra vocês E, tava chovendo agora há pouco, parou Mas tá fazendo muito frio Eu estranhei até porque, nessa época agora, não era pra fazer tanto frio igual tá fazendo né E aqui não tem semáforo também, essa parte aqui ó Eu vou ali mostrar pra vocês o letreiro Que tá informando ali, a data certinho Olha só que legal É um nome, é um nome alemão ali, não sei ler em alemão Mas é Festival Folclórico Cultural de Nova Petrópolis Começa dia 11 a dia 22 de outubro Vai ser no centro de eventos daqui da cidade de Nova Petrópolis, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado Deixa o teu like, deixa o joinha, tô aqui na chuva Eu vou só encerrar esse vídeo aqui pra poder editar esse vídeo e subir pra vocês Se inscreve aí no canal, compartilha pra algum amigo E até o próximo vídeo, espero lá